Olá, queridas e amáveis pessoas da internet e do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Dessa vez, mais um Lendo e Reagindo a Notícias Científicas. Vamos continuar falando sobre mudanças climáticas e o impacto dessas mudanças climáticas aqui no Brasil, beleza? Mas antes de tudo, não se esqueça, esse canal precisa do seu engajamento. Estamos tentando chegar a 1k de inscritos aqui nesse canal. Então, se você chegou nesse canal, assista o vídeo até o final. Se você gostar, se você curtir, inscreva-se, curte e compartilhe o vídeo que vai me ajudar demais. Se você já é inscrito no canal, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui. Ajuda demais no engajamento e no compartilhamento do vídeo aqui para o YouTube. Tranquilo? Semana passada, aqui eu estou falando do dia 21 de novembro de 2023, eu trouxe um vídeo falando sobre o aquecimento global e sobre as consequências das mudanças climáticas. E as mudanças climáticas têm consequências em diversas áreas. Por isso que um vídeo só não é suficiente para falar de tudo isso. Então eu trouxe aqui uma nova notícia, dessa vez lá da revista FAPESP, que tem um portal de notícias aberto, gratuito, com novidades tecnológicas da pesquisa brasileira. Mais especificamente, a FAPESP é um órgão do estado de São Paulo, mas lá eles publicam diversas coisas sobre as consequências agora no bioma do Cerrado. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a desertificação da Caatinga. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a mudança no regime de chuvas no Cerrado, principalmente no Centro-Oeste, e como isso é impactante tanto para as pessoas que vivem lá, e tanto para o modelo econômico que a gente tem hoje no nosso país, e como isso é uma demonstração de que o modelo de produção que a gente vive no Brasil até o momento atual, e o modelo político que os representantes desse modelo econômico têm, que a bancada desse modelo econômico rege aqui no Brasil, é autofágico. Para quem não sabe o que é autofágico, autofagia, é um termo que a gente usa em biologia quando uma célula se mata, basicamente. Pode acontecer por diversos motivos, mas então quando eu falo de autofagia, eu estou falando que o nosso sistema econômico e as nossas elites econômicas, elas são autofágicas. Elas se autodestroem, nossa, não sei falar essa palavra, elas se autodestroem a longo prazo, e não sei se elas não percebem que estão fazendo isso, ou se elas não ligam e se autodestroem, tá bem? Então vamos lá para a matéria. Primeiro, na revista FAPESP, na sessão de clima, seca avança no cerrado. No centro-norte do bioma, houve redução de até 50% da quantidade de chuvas nos meses de estiagem, nas três últimas décadas. Então, esses estudos são feitos geralmente com dados, então projeções, né, que você pega dados de várias épocas, analisa estatisticamente eles, e aí você consegue um número de saber se as chuvas ainda estão no padrão de sempre, ou se houve uma mudança no padrão, né? Segundo o maior bioma nacional, com uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, que abrange quase 24% do território nacional, o cerrado tornou-se significativamente mais seco nas últimas três décadas. A redução da chuva, né, da pluviosidade, é mais evidente e acentuada em sua porção centro-norte e nos seis meses que, historicamente, são os de maior estiagem e respondem por apenas um terço da chuva anual do bioma, entre junho e setembro, na estação de seca, e entre outubro e novembro, no início da temporada úmida. Nesses seis meses do ano, em certas localidades do cerrado, o volume de precipitação média acumulada e o número de dias com chuva foram de cerca de 50% menores entre 1991 e 2021 do que haviam sido nos 30 anos anteriores, entre 1960 e 1990. Os dados contam de um artigo publicado por pesquisadores brasileiros em julho na revista Scientific Reports. Abre aspas aqui para o pesquisador Gabriel Hoffman. O período que já era seco está se tornando ainda mais seco e com dias de chuva cada vez mais raros, comenta o ecólogo, como eu pronunciei, né, Gabriel Hoffman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, principal autor do estudo. A época típica de estiagem começa a se prolongar até os meses de outubro e novembro. Então a gente tem um aumento maior da estiagem. A época que era seca já é cada vez mais seca. Então você começa a ter uma mudança no regime de chuvas que pode, a partir dessa mudança, começar a mudar todo o funcionamento daquele bioma. Porque a mudança na pluviometria, né, a mudança no regime de chuvas muda com a vegetação, muda com os animais, muda com toda aquela biosfera que está dentro de um regime. Dentro da biologia a gente consegue enxergar vários padrões. Não é à toa que um tempo atrás tinha-se uma hipótese de que o planeta seria um organismo vivo, né. Chama-se hipótese da Terra como a Gaia. Para quem não sabe, Gaia é a deusa lá, né, que seria o nosso planeta, né. E tinha alguns biólogos que brincavam com isso ou até acreditavam nisso de que o nosso planeta inteiro era um organismo vivo e que os organismos vivos dentro desse organismo vivo se regulavam. E essa hipótese parte muito disso, de que existe um equilíbrio e quando a gente começa a mudar esse equilíbrio, a médio, longo e curto prazo a gente começa a ver mudanças no bioma. Então a prova disso é o aquecimento global. Uma mudança na temperatura do globo como um todo vai mudando o comportamento de animais, vai mudando o nosso comportamento. Só a gente vê o quanto a gente teve que mudar nessa última onda de calor, né. A gente teve que evitar vários lugares, eventos tiveram que ser cancelados, tivemos que beber mais água, o consumo de energia aumentou muito porque as pessoas ligaram o ventilador, desair condicionados no máximo. Isso acontece com todos os outros seres vivos. uns anos atrás, se eu não me engano, um, dois anos atrás, a gente teve uma nuvem de gafanhoto e ela aconteceu muito pelas mudanças climáticas. Então, o que a gente está vendo aqui é uma mudança climática no cerrado, é uma mudança na pluviometria e que pode impactar tanto a biosfera, tanto os seres vivos que estão ali em volta, tantos os seres vivos que vivem ali, provocando migrações, provocando morte em massa, provocando extinções, quanto pode impactar nós. Porque grande parte da riqueza brasileira, do PIB, eu estou falando assim, do PIB industrial, não estou falando da produção popular, da produção familiar, está nesse bioma que é a produção de soja, que é a produção da agropecuária, que é uma das grandes produções de riqueza do nosso país. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai ver, e eu vou trazer dados aqui, a gente tem uma produção agropecuária, uma bancada agro, uma elite agro que não percebe que, se eles quiserem manter essa riqueza, quiserem manter esse poder institucional no Brasil, e também o poder econômico que eles têm, eles deviam ser os caras mais preocupados com a ecologia do Brasil. Eles deviam ser os caras que mais vão para painéis climáticos do Brasil. Eles que deviam apoiar cada vez mais campanhas de ONGs como o Greenpeace do Brasil. Só que eu acho que eles não percebem muito isso, de que, com as mudanças climáticas, com as mudanças de chuvas, com o aquecimento, com a desertificação, são eles que mais perdem. Eles que, além, eu estou falando assim, na visão deles, tudo que eles mais querem é aumentar o seu poder político e econômico. Mas tudo que eles mais vão perder, se tiver as mudanças avançarem, como as projeções estão mudando, é isso. Porque isso vai se perder com as mudanças climáticas e com as mudanças do país. Eu não sei se eles caem na ilusão de que a tecnologia vai salvar eles, de que vamos desenvolver fazendas super tecnológicas. Mas o planeta está explodindo de uma maneira tão rápida que eles não percebem que nem vai dar tempo de construir. E é aí que eu entro nessa questão da autofagia. O sistema econômico que a gente constrói, o sistema de produção brasileiro, ele é autofágico. Ele vai destruir a própria nação e ele não percebe, ele não se vê como autofágico. Ele não percebe que ele mesmo vai se autodestruir. Eles preferem reclamar dos ecólogos, eles preferem reclamar do MST, eles preferem reclamar de outros organismos que denunciam esse tipo de coisa. Preferem ficar lá no comercial da Globo, que o agro é pop, o agro é tudo, o agro que movimenta esse país. Mas não percebe que com essa movimentação elas estão movimentando por um abismo. Eles deviam mudar a movimentação. Outra parte lá da matéria. Metade da vegetação suprimida. Cerca de metade da área verde natural do Cerrado, uma formação diversificada, com florestas, campos e gramíneas, foi suprimida nas últimas décadas. A agropecuária, atividade intensa em uso de terras, cresce no bioma. Segundo os autores do trabalho, é provável que o avanço das pastagens e das lavouras em detrimento da vegetação original tenha alguma influência direta na redução das chuvas. No entanto, o estudo encontrou evidências de que a expansão e a intensificação do anticiclone subtropical do Atlântico Sul sobre áreas do Cerrado parecem ser um mecanismo relevante que tem levado à diminuição de chuvas. Esse anticiclone desloca o ar do alto para as atitudes mais baixas e torna a atmosfera mais quente e seca. Abre aspas para o pesquisador Cardoso. Esse processo dificulta a formação de nuvens e da chuva. Fatores goblais, como o aquecimento crescente do planeta e a redução na concentração de ozônio no Hemisfério Sul, podem estar ligados à intensificação e expansão de áreas dos anticiclones. ciclones. Então, a gente tem aqui uma questão que envolve tanto o impacto humano quanto a mudanças climáticas que também estão envolvidas com o impacto humano e estão diminuindo. Isso vai diminuir... A diminuição no ciclo de chuvas e a diminuição da vegetação e daquela biosfera, daqueles animais vivos, daquela ecologia que o envolve ali, vai impactar a médio e longo prazo muito o desenvolvimento da produção de soja. Porque você pode empobrecer o solo, você vai ter menos chuvas, você vai ter menos ciclos de produção de fertilizantes naturais, do enriquecimento do solo de maneira natural. Você vai ter que ser cada vez mais escravo da produção de fertilização de maneira não natural. Vai ter que ser cada vez mais escravo de produção tecnológica. Isso pode cada vez mais encarecer aquela produção, pode cada vez mais dificultar aquela produção e no futuro inviabilizar aquela produção. Porque não importa o quanto de tecnologia você tenha, se aquele terreno evoluir cada vez mais para um terreno inviável, você pode destacar quanto fertilizante você quiser. Se você não tiver água, se você não tiver chuva, não adianta você ter agrotóxico, transgenias, fertilizante, o que quer que seja. você pode mudar a genética inteira da soja. Se você não tiver os requisitos mínimos, básicos, que é a água, é a chuva, você não vai conseguir produzir ali. E a gente consegue ver como essa expansão da soja aconteceu. Eu trouxe aqui um artigo que mostra um pouquinho disso. Um artigo brasileiro. A expansão do cultivo de soja no Brasil através de dados oficiais do João Carlos Barroso e da Juliana Cristina Rosa. E mostra que esse bioma está intimamente ligado com a produção de soja. Se a gente olhar essa tabela aqui, é uma tabela da produção de soja no centro-oeste. Grande parte do centro-oeste é o cerrado, junto com o Mata Atlântica e algumas faixas de Caatinga e Floresta Amazônica, mas grande parte do centro-oeste é cerrado. Se vocês observarem de 88 a 2016, vocês vão ver que tem mais do dobro do aumento da faixa de soja. Ela foi de 3 milhões de hectares para 14, 15 milhões de hectares. Ou seja, ela evoluiu. Se a gente arredondar, foi vezes 5. Então, a produção de soja no cerrado evoluiu e no centro-oeste evoluiu 5 vezes. Foi de 3 milhões de hectares para 15 milhões de hectares de produção de soja lá naquela região. E se a gente for fazer uma pesquisa rápida, vamos ver, PIB da soja no Brasil, vamos ver a porcentagem do PIB. A soja representa 691 bilhões de reais. 28,5% do PIB brasileiro. Eu sei que o PIB não é a medida máxima, a gente não tem que se deixar iludir pelo PIB brasileiro, mas é uma produção de riqueza gigantesca. É 28,5% do agronegócio brasileiro e 6% do PIB total. E depende muito do centro-oeste. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma bancada do agro, ou seja, os representantes legislativos desses comerciantes, desses produtores, desses milionários, desses bilionários, ao mesmo tempo, eles apoiam medidas políticas que, com o tempo, vão aumentar cada vez mais a seca, vão aumentar cada vez mais a dificuldade de produzir. Então, cada vez mais, eles estão apoiando bancadas e políticos que, a longo prazo, não trabalham para melhoria. A bancada do dragonegócio, se tivesse pensado realmente em aumentar cada vez mais o PIB e aumentar cada vez mais o poder político de maneira saudável dentro desse sistema capitalista mesmo, devia estar apoiando medidas diferentes dessas, como eu trouxe aqui uma matéria lá do Brasil de fato, lá de 2021, a bancada ruralista quer mais veneno no seu prato, entenda a PL do veneno. PL do veneno foi uma sanção de regras para aprovar venenos, eles gostam de usar defensivos agrícolas como a norma para falar que é algo diferente de veneno, mas a gente está falando de veneno que vai para o seu prato, para a sua comida e para a soja, para a soja que é importada para vários lugares, mas para a soja que também é utilizada em vários alimentos que nós consumimos também, alguns sucos, alguns tipos de carne, principalmente carnes de produção vegetal e vão ser utilizadas, são coisas que a bancada agro ela apoia, ela vai atrás, ela faz pressão, então essa bancada do agronegócio é uma bancada que não está trabalhando nem para o próprio benefício do agronegócio, porque o agronegócio, eu não sei se ele percebe, eu não tenho estudiosos suficientes trabalhando para eles, mas o clima é essencial para a evolução do agronegócio e a tecnologia dentro de um clima agradável, se o agronegócio estivesse trabalhando para a manutenção do clima como está, para a preservação do Brasil, dos biomas brasileiros como está, aí sim a tecnologia ia ser bom para eles, porque eles iam trabalhar cada vez mais na produção de efetividade num clima agradável, quanto mais o clima for bom para o agronegócio, quanto mais o bioma estiver bom, quanto mais o solo estiver rico, quanto mais aquela região for boa para se plantar soja, cada vez mais você vai ter uma produção efetiva e produtiva, você vai trabalhar cada vez mais em tecnologia, cada vez mais você vai conseguir produzir naquela região que já está estabelecida, só que eles trabalham num processo muito antigo de, não, para a gente produzir mais, para a gente ganhar mais, a gente tem que ter mais plantações, a gente tem que ter mais regiões plantadas de soja, a gente tem que expandir cada vez mais a fronteira, e isso é só uma prova, vários outros países, a história humana já comprovou que isso é se autodestruir, não é porque os países europeus lá na primeira revolução industrial se desenvolveram assim, que a gente tem que se desenvolver assim, porque eles são a prova de que isso dá errado, eles estão com países cada vez mais, tem regiões da Europa que sofrem com mudanças climáticas, que sofrem com poluição, que a história fala, de queimadas e de incêndios na Inglaterra e de regiões totalmente poluídas, onde as pessoas morriam na própria fumaça, então a própria história nos mostra que esse modelo de produção, esse modelo de riqueza é ultrapassado, eles deviam estar investindo cada vez mais no modelo de produção inteligente, sustentável, de tecnologia, certo? A própria agricultura orgânica mostra para isso, cada vez mais a gente está vendo que multiculturas é diferente, para quem não sabe, a policultura é quando a gente planta uma espécie só na plantação, então a plantação só é de soja, mas a gente está vendo cada vez mais com estudos e com detalhes que a multicultura quando a gente planta várias coisas juntas no mesmo ambiente tem uma produtividade muito maior, a gente está vendo que a gente não precisa muito de fertilizantes que não são naturais, a gente tem cada vez mais tecnologia a partir de fertilizantes naturais produzidos em laboratório com tecnologia, a gente tem cada vez mais tecnologia mostrando que o orgânico, o sem aditivos pode ser muito rico e muito produtivo, mas o nosso agronegócio ele ainda está em 1800, ele está muito, muito atrasado, ele usa tecnologias em outras coisas, ele usa regar automaticamente, ele usa drone para vigiar a plantação, ele usa veneno que é produzido no laboratório, mas só isso que ele usa de tecnologia, mas as tecnologias sustentáveis ele simplesmente abandonam. outro exemplo aqui, a bancada ruralista se reúne por ofensiva contra a decisão do STF sobre marco temporal, ou seja, para você que não manja muito, o marco temporal é uma discussão sobre onde os indígenas poderiam ter as suas terras demarcadas, então o marco temporal é uma disputa política para falar que ou os indígenas podem ter as suas terras tradicionais desde sempre demarcadas ou eles teriam as terras que eles ocupam só em mil a partir de 1988, o que não faz sentido. Então os ruralistas defendem que os indígenas só poderiam ter demarcadas as suas terras que eles vivessem a partir de 1988, só que isso não faz sentido por quê? Porque desde 1500 os indígenas estão sendo expulsos das suas terras, estão tendo as suas terras tomadas, suas terras destruídas e muitos grupos de indígenas foram extintos, foram destruídos. Então o que muitos indígenas querem é retomar as terras que foram tomadas deles. Em 1988, lógico que os indígenas estavam em terrenos, em fazendas, em lugares muito menores, não porque eles não tinham aquela terra que era deles de verdade, mas porque eles foram expulsos da terra de verdade deles. Então a disputa do marco temporal é sobre uma reescrita da história dos direitos indígenas. a bancada ruralista quer que os indígenas não tenham as terras que são de direitos deles, porque eles estavam aqui desde sempre. Eles dominaram essas terras e foram expulsos contra sua vontade dessas terras. E a bancada ruralista defende que não, querem essas terras. Ao tomar essas terras, essas bancadas, esses produtores, ao estarem no modelo de industrialização de produção de 1800, eles com certeza iam destruir essas terras, causando cada vez mais destruição, cada vez mais eventos climáticos, cada vez mais diminuição de chuvas, cada vez mais o avanço do aquecimento global. E cada vez mais eles estariam rumando para a destruição da sua própria produção de riqueza e de poder. Por isso que eu bato muito nessa tecla e comecei o vídeo falando dessa tecla, de que é uma noção de desenvolvimento autofágica. Tem uma série, o Game of Thrones, que tem um personagem que é o mindinho e que no livro, não sei se a série fala tudo isso, mas brincam sobre ele falando que se ele pudesse, ele seria, que na série para quem não manja tem uma disputa sobre o trono, por isso o Game of Thrones, a disputa do trono, quem vai ser o rei do pedaço. E brincam sobre esse personagem que quer ser rei, que se ele pudesse ser o rei das cinzas, ou seja, se ele pudesse destruir todo mundo e ser o rei do mundo destruído, ele seria. E muitas vezes olhando para o agronegócio e para a bancada ruralista, para a bancada do agro, parece meio que isso do mindinho. Se eles pudessem ser o rei das chamas, eles seriam, porque eles estão rumando para isso. O que eles apoiam é isso. Eles querem ser o rei das chamas. Eles querem destruir tudo e seriam o rei da destruição, tá ligado? Porque se eles quisessem ser o rei do país próspero, do país sustentável, e aqui eu nem estou falando, olha, nem estou entrando em mudança de sistema econômico. Estou falando sobre ser o dono do trono dentro do sistema econômico atual, dentro do capitalismo. Eles apoiariam um monte de outra perspectiva, porque dentro desse sistema econômico atual, eles estão rumando para serem o mindinho, estão rumando para serem os reis da cinza, tá ligado? E aqui eu posso trazer como exemplo a questão dos rios voadores. porque o que a gente tem? Hoje já é conhecido que grande parte das chuvas que caem no centro-oeste, no sudeste e no sul, elas são carregadas por um fenômeno que a gente chama de rios voadores. O que é esse fenômeno dos rios voadores? Basicamente, é um movimento de nuvens, por isso que rios voadores, que acontece desde aqui do calor equatoriano, do oceano, que ruma para uma troca de umidade na Amazônia, ou seja, na Amazônia você tem uma grande chuva, mas também tem uma grande evaporação de águas que formam novas nuvens. Essas nuvens são carregadas de vento, batem nos Andes, que é uma cordilheira de montanhas que nós temos aqui na América do Sul, e essas nuvens, elas continuam rumando pelo país e causando chuva em vários lugares. O que acontece? Com a diminuição das terras indígenas e com o aumento cada vez maior do ciclo de agronomia da bancada ruralista, dessas pessoas que são representadas pela bancada ruralista, dessa produção de soja, a gente vai ter cada vez mais e já está tendo o desmatamento da Amazônia. Com o desmatamento da Amazônia crescendo cada vez mais, a gente vai ter cada vez mais mudanças climáticas e cada vez mais a mudança em configurações como por exemplo nesses rios voadores. Imagina, toda essa região aqui e toda a produção agrícola tanto familiar quanto industrial depende desse regime de chuvas. Eu não estou falando que todas serão, mas uma grande, uma parte generosa. imagina comigo se eu cada vez mais eu perco essa Amazônia e perco cada vez mais essa umidade que volta para o céu e forma novas nuvens que vão ser carregadas pelo vento. Eu tenho cada vez mais um modelo no regime de chuvas mudando. Talvez eu tenha cada vez mais menos chuvas vindo para cá. Ou eu tenho chuvas que se concentram aqui e não chegam no sul e no sudeste. Ou eu tenho chuvas que passam o sul e os sudestes e vão cada vez mais para o oceano. Ou eu tenho chuvas como está acontecendo agora que se concentram cada vez mais no sul e menos no centro-oeste e no sudeste. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu tenho um desequilíbrio aqui que vai impactar cada vez mais a produção de soja. Eu tenho cada vez aqui mais uma aposta desses produtores em sojas numa tecnologia que vai salvar eles que talvez nunca chegue. Então cada vez mais o agronegócio brasileiro que é grande parte do PIB brasileiro e grande parte da política brasileira porque a bancada do agro está junto com outras bancadas como por exemplo a bancada da bala e a bancada da bíblia eu tenho cada vez mais um poder político que não está preocupado com nem a sustentabilidade do planeta e nem com a sustentabilidade brasileira. É uma bancada que só quer poder e dinheiro pelo poder e pelo dinheiro nem uma nação para eles terem poder sobre eles estão se preocupando porque eles estão se preocupando com a destruição desse planeta e desse país que se chama Brasil. E agora imagine comigo junto com aquele vídeo da semana passada da desertificação imagine essa crise climática acontecendo nesse país gigantesco que se chama Brasil a curto médio e longo prazo. Imagine a caatinga virando deserto a floresta amazônica sendo destruída o regime de chuvas mudando ondas de calor acontecendo cada vez mais a gente tem uma crise civilizatória a gente tem uma crise do que vai acontecer nas grandes cidades. Eu não estou falando aqui que é apocalipse final do mundo não estou querendo ser o profeta do apocalipse é simplesmente uma sugestão baseada em fatos em dados em observações que a gente está tendo por exemplo as ondas de calor que está acontecendo agora gente não é surpresa para nenhum pesquisador e para nenhuma pessoa estudou e que ouviu palestras sobre aquecimento global que viu um vídeo do pirula ouviu um vídeo de outra pessoa aí na internet como por exemplo buraco na camada de ozono não era como aquecimento global não era como por exemplo a pandemia não era entende e não é que cientistas e pesquisadores e divulgadores do mundo todo são pessoas iluminadas sábias e sabem mais do que todo mundo não essas pessoas são pessoas que vão atrás desses dados pesquisam esses dados estão gritando para o mundo todo esses pesquisadores já se reuniram diversas e diversas vezes com políticos presidentes pessoas da ONU pessoas do agro pessoas de ONGs fazem trabalhos eu aqui estou tentando com um vídeo existem inúmeras pessoas falando por aí com toda a humildade do mundo e tentando explicar que esse sistema que a gente tem de produção de riqueza é um sistema que vai destruir o próprio mundo que a gente vive vai nos destruir nós somos a única espécie que vai ter o privilégio e a superação e o poder de se extinguir ela própria nós próprios com as nossas decisões sociais com a nossa construção do modelo de vida que a gente tem atualmente aí a gente vai conseguir se extinguir e não vai ser novidade não tratem como novidade não tratem como ninguém sabia não tratem os governantes como se eles não tivessem capacidade de saber sabiam eles tinham condições de saber por exemplo no sul do país o governador do Rio Grande do Sul ele não pode ser tratado com uma pessoa nossa mas foi uma fatalidade não ele tem uma coisa chamada Secretaria do Meio Ambiente ele tem uma coisa chamada ele tem regimes até militares eu esqueci o nome guarda civil eu esqueci o nome do que se dá mas que podem trabalhar e estudar para proteger a região de chuvas e de tempestade para proteger os cidadãos nós temos presidente da república prefeitos governadores que podem sim construir políticas públicas de diminuição desses danos nós temos presidentes ao redor do mundo todo que tem esses dados já que tem acesso às pesquisas aqui no Brasil a gente tem Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas eles devem ser cobrados qual é o plano a longo prazo qual é a política pública a longo prazo que o Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas está desenvolvendo para as consequências se eu tenho acesso à revista FAPESP o Ministério do Meio Ambiente não tem? lógico que tem gente e nós como população temos que estar sempre votando e pesquisando e cobrando os representantes políticos disso porque eles têm consciência disso eles têm consciência do que está acontecendo ah mas tem que mexer agora? ah mas só 0,5% da caatinga começou a virar deserto mas tem que mexer agora parceiro porque se 0,5% já começou quer dizer que já estamos está ruim não era para ser deserto ah mas foi uma mudança é durante o período de seca que está chovendo menos durante o período de chuva está chovendo mas já é um alerta o planeta dá alertas assim como o seu corpo dá alertas de que você está ficando doente o planeta dá alertas de que está ficando ruim então a gente tem que se mexer quanto mais rápido melhor rapaz tá ligado? e é isso eu vou ficando por aqui acho que esse vídeo já ficou longo bastante acho que já deu para trazer as informações importantes de uma maneira rápida simples e não muito complicada se você tem alguma dúvida não esqueça de deixar aqui nos comentários se tem algum comentário não esqueça de deixar aqui para me corrigir ou aumentar o debate e desenvolver o debate não esqueça de curtir de compartilhar esse vídeo se você chegou aqui pela primeira vez na sua vida e gostou do vídeo não esqueça de se inscrever eu vou ficando por aqui um grande abraço um beijo e tchau